Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. E foi o Raife Oliveira, lá de Patos, no interior da Paraíba, que me pediu para fazer esse vídeo. Ele pediu para que eu falasse sobre pé diabético. Ah, e ele também me pediu para mandar um abraço para ele. Então, Raife, abração para você, meu amigo. E um abraço para toda essa cidade de Patos, que eu não conheço ainda, mas vou conhecer. Você quer saber sobre pé diabético também? Então, começa compartilhando esse vídeo, mandando para todos os seus grupos de WhatsApp. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa o teu like. E agora que você já fez a sua parte, eu vou fazer a minha também. Bora lá para o tema do vídeo de hoje. O que é pé diabético? Pé diabético é uma complicação de uma pessoa que tem diabetes, uma complicação lá no pé. Geralmente, acontece por um machucado, uma pancada, uma infecção, alguma alteração no pé. E aí, esse machucado evolui para um ferimento. Mas não precisa necessariamente ter um machucado. Muitas vezes, só em você sofrer algumas alterações crônicas no pé, já pode ser considerado um pé diabético. E geralmente acontece quando a circulação do pé não é muito satisfatória. As pessoas com diabetes, a longo prazo, elas não têm uma circulação satisfatória em nenhum lugar do corpo. Nem retina, nem coração, nem pênis e muito menos no pé. Principalmente que o pé é a extremidade, lá embaixo. Então, os vasos vão se afinando. E aí, com os problemas do diabetes, aí a coisa complica. E se você é diabético e tem uma glicemia desequilibrada, é pior ainda. Qualquer ferimento no pé deve ser tratado rapidamente. E se você é diabético, mais ainda. Sabe por quê? Porque se você não tratar, pode chegar, inclusive, a amputação do membro. Quando eu falo membro, não é só o dedo, não é só o pé, não. Às vezes, até acima do joelho. Então, se você tem diabetes e não sabia dessas orientações, muito bem. A partir de hoje, seu pé é um órgão sagrado. E qualquer ferimento que aconteça, você precisa ir imediatamente ao médico. De preferência, quem é o médico do pé do diabético? Cirurgião vascular. Ninguém vai saber mais do que esse especialista em relação ao pé do diabético. Não vai ter cirurgião plástico, não vai ter clínico, não vai ter endocrinologista. É o cirurgião vascular. E olha, a progressão de um ferimento em um diabético é uma coisa absurda. É de um dia para o outro. E quais são os sintomas? Os sintomas de que você pode estar com o pé diabético, geralmente queimação nos pés, dormência nos pés, alteração da temperatura, seu pé está ficando mais gelado, deformidade, calosidade, inflamação, infecção. E os sintomas mais comuns mesmo são a queimação e o formigamento. Isso aí geralmente tem relação com a coisa chamada neuropatia diabética. Ou seja, os teus nervos estão alterados devido ao diabetes. Algumas medicações ajudam a controlar isso. Como a gabapentina, como a pregabalina, como a carbamazepina. Geralmente remédios controlados. Mas você tem também remédios naturais que ajudam nisso, como o ácido lipoico. Nós temos um vídeo falando sobre ácido lipoico, nós vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo. Mas não só tomando remédio você vai melhorar disso. Fazendo atividades físicas, controlando a glicemia você também melhora. E o pior é que muitas vezes as pessoas com diabetes sofrem lesões no pé. E eu não falo lesões só de ferimentos espontâneos, mas picada de abelha, principalmente um prego no sapato, ou pisam em pedra, ou o sapato está apertado, mas essas pessoas não têm a sensibilidade no pé. O pé é meio durmente, então eles não notam que se feriram. Então isso é mais grave ainda. Porque o ferimento aparece, eles não sentem e depois infecciona e eles só vão perceber quando o cheiro está ruim. Existem pessoas que falam que a sensibilidade está tão alterada, que eles nem notam que a chinela saiu do pé. Já pensou nesse absurdo? E quais são os fatores de risco para ter essas complicações do diabetes no pé? A gente sabe que pessoas com a diabetes estabelecida têm mais chances. Mas se você é um diabético e está descontrolado, a coisa piora mais ainda. Se você tem a glicose sempre elevada, se a tua hemoglobina glicada é muito alta, essas pessoas correm um risco maior de sofrerem úlceras nos pés. E um grande problema das pessoas com diabetes é porque elas começam a ter também complicações na retina, que é a retinopatia diabética. E aí elas começam a não enxergar direito, mesmo olhando para os pés, eles não conseguem ver alterações. Por isso é muito importante que você, diabético, tenha também do lado. Primeiro tenha consciência disso. E chame alguém, a tua esposa, a tua filha, o teu filho. E você que não tem diabetes, mas tem alguém em casa, comece a se colocar à disposição para olhar os pés dessa pessoa. Tenha carinho, amor. Atenção não é só pagar o plano de saúde do teu pai, da tua mãe. Não, olhe os pés dele, humildade, se ajoelhe, olhe no chão. Jesus ensinou isso para a gente. É fundamental prestar atenção quando for cortar as unhas da pessoa que tem diabetes. Tem que ter muito cuidado. Sempre é importante deixar os pés de quem tem diabetes aquecidos e protegidos. E por isso que eu falo que é muito importante você saber escolher o sapato do diabético. Eu vejo que tem diabético que escolhe sapatos e deixa os dedos descobertos. Isso não é bom. Seu sapato tem que ser protegido. Agora, Daiane, é possível prevenir essas complicações do diabetes? Sim. A primeira coisa, como eu já falei, é verificar como é que estão os seus pés todos os dias. Você tem que sair procurando por pequenos ferimentos, por bolhas, por micose, por áreas avermelhadas, alterações nas unhas, micose. E a mesma coisa vale para a região da sola ou da planta dos pés. Procurar calosidade, rachadura, inflamação. Muito cuidado com solado de sapato muito fino. O sapato diabético tem que ser um sapato que um prego não entre. Se você pisar num prego ele não consiga furar. Ou seja, tem que ser grosso. Mas ao mesmo tempo o sapato tem que ser arejado. Não pode machucar. Você deve usar uma meia de algodão. Porque o diabético muitas vezes tem falta de circulação. Então se você usa uma coisa apertada, não chega sangue também na extremidade. Outra coisa importante é que o sapato não cause desbalanceamento nos pés. O médico. Olha, o médico que cuida de uma pessoa com diabetes, ele tem que dar tanta importância a olhar o sapato do paciente como olhar para o paciente. Então uma coisa que é importante é você pedir ao paciente, você que é médico que está me assistindo, e você que é acompanhante ou paciente que vai ao médico, converse com o médico sobre isso. O médico tem que tirar o sapato do paciente e olhar por dentro. Ver se tem alguma área que está sendo mais desgastada, porque aquela área tem mais pressão. Então muitas pessoas com diabetes precisam mandar fazer palmilhas especiais, com alívio de pressão naquela região de estar formando um calo. Isso porque aquela concentração de peso naquele local do pé pode causar uma úlcera e a úlcera pode infectar e virar uma gangrena. Aí eu te pergunto, como numa consulta de 5 minutos o médico pode olhar os dedos e os pés do paciente, pode olhar por dentro do sapato do paciente? É complicado. Eu fazia isso, mas eu tinha uma consulta que durava 1 a 2 horas. Não era fácil, não era fácil. Então é difícil, mas nós precisamos fazer. Você não precisa fazer uma consulta de 1 a 2 horas, mas dá para você em 20 minutos tirar ali 5 minutos para esses detalhes. Você que é diabético, evite, pelo amor de Deus, você é proibido de andar descalço. Proibido. Andar com sandália rasteirinha. Se você sentir que qualquer área do pé está dormente, vá ao médico. É muito importante você ir ao médico, ao profissional que examine seus pés, pelo menos duas vezes ao ano. Movimente seus pés. Mas é importante que seu pé fique em movimento constantemente. Pequenos movimentos já podem fazer diferença em relação ao fluxo sanguíneo. Faça exercício físico. Não é porque você é diabético que você tem que ficar em casa sedentário, só pensando que não come doce e que a vida é uma desgraça. Você pode fazer movimentos circulares no pé, em casa mesmo, se você não sair de casa, por 15 minutos. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Faz movimentos assim. Faz aqui, depois faz aqui. Vou dizer uma coisa. Os pernas brancas, viu? Pelo amor de Deus. Nem parece que eu moro no Nordeste. Mesmo que você não previna a neuropatia diabética, você vai diminuir um pouco as chances de você ter falta de circulação nos pés. Pouco? É muito pouco, na verdade. Mas ajuda. Muito atenção na temperatura da água que você usa. Você mora em lugares frios, aqueça a água. Então a água fria, ela dá vasoconstricção. Então não lave, não coloque seus pés dentro de banheira gelada, nem de bacia gelada. Cuidado com bacia de água gelada, porque isso pode causar restrição da circulação, vasoconstricção e piorar mais ainda a tua falta de circulação. Da mesma forma, cuidado com água quente. Água quente pode queimar também seus pés. E eu já vi vários casos, principalmente na minha residência médica, onde as pessoas com muito amor iam cuidar dos seus pais, colocavam compressa de água quente em pé diabético. Qualquer queimadura pode complicar. Então a temperatura das banheiras, das águas, não deve passar dos 35 graus Celsius. E você não precisa andar com o termômetro, mas tenha cuidado, observe isso. Não faça escalda pés. Eu acho que não precisa nem falar disso, né? Escalda pés, as pessoas usam muito para relaxar, para refrescar. Não faça. O pé do diabético não pode ficar muito úmido e nem passar por temperaturas altas, como eu já falei. Além do mais um pé muito úmido, facilita que os fungos tomem conta e você vai ter micose. Muita atenção quando for cortar as unhas de uma pessoa com diabetes. Então tem que ter muita atenção para não cortar os dedos, não ferir. E mulheres diabéticas não tirem cutículas. É bastante comum que ocorra lesão nesse momento aí. Eu não tiro cutícula do meu dedo. Nunca morri por causa disso. Pessoal, a chuva está muito intensa aqui agora. Eu vou mudar um pouquinho o cenário, porque senão vamos olhar a câmera, tá bom? Bom, gente, estamos nesse cenário aqui agora. A chuva começou ali. Então, vocês gostam muito que eu faça vídeos assim em ambiente aberto, mas dá uma interferência danada. Quando é uma chuva, é um sol, é um caminhão que passa, é uma moto que passa, é um avião. Quando não muito, é um crente cantando alto aqui do lado, que eu não sei por que é que tem crente que canta tão alto. Eu não digo nada. Você quer cantar alto, os louvores em casa? Cante. Mas não bota a caixa de som na rua, não. Porque danada a pessoa bota a caixa de som para todo mundo ouvir. Eu adoro falar de Deus, adoro. Mas tem hora que eu quero trabalhar. E a pessoa passa o dia ouvindo louvor, complica a minha vida também, né? Então, em relação às unhas do diabético, é muito importante que você deixe as unhas mais arredondadas. Porque aí você vai diminuir a chance da unha encravar ali no canto. Também é muito importante lixar as unhas com muito cuidado. E de preferência, sempre corte as unhas com um podólogo. É uma pessoa especializada em pé. Ou algum enfermeiro especialista no pé do diabético. Por quê? Porque você não tem que estar diabético, não tem que estar em salão normal, não. Tem que ter alguém especializado. Agora que você já sabe quase tudo sobre pé diabético, compartilha esse vídeo. Sabe pra quê? Pra que mais pessoas tenham acesso a isso. E a gente reduza o número de amputações no mundo. E se você quiser colocar aqui nos comentários, escreve que cuidados você tem com os seus pés. Ah, eu gostaria também de fazer uma proposta pra você. Bate a foto desse vídeo, né? Você, no celular, você pode pegar o teu celular, fazer assim, ó. Né? Com a câmera da gente aparecendo atrás na televisão. Bate a foto comigo que eu vou botar a minha pose aqui agora, ó. Tá bom? E você posta essa foto no teu stories lá e me marca. Meu Instagram é esse aqui, ó. Me marca lá que eu vou repostar a tua foto, tá bom? Coloca lá a hashtag, juntinho com Dayane Siebra, tá bom? E um grande abraço. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. E eu também te espero no evento gratuito e online chamado A Virada da Década. Vou deixar o link aqui embaixo pra você se inscrever e fazer parte desse grande evento. Tchau, gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí